O Centro de Integral está acompanhando aqui a revisão do Enem e do Tereza Narral. E aí, secretária, Tereza Narral lotado, muitos professores bons aqui dando revisão. É muita alegria, né, para os alunos? Bom, estamos em clima de reta final com o pré-NEM-SEDUC. Há dois meses da prova do Enem, a secretária de Estado da Educação vai intensificar o trabalho nesse momento. Estamos aqui com a revisão, a quarta revisão sendo entregue para os estudantes da capital. No sábado, nós estivemos em Picos. Neste domingo, nós também estamos em Palestana. Tudo sendo transmitido por TV, por rádio, pelo YouTube e também pelos portais. Tem aqui, 180, que nos acompanha também em todas as revisões. Inclusive aí com a camiseta, ó. Esse aí é o maior Enem do mundo aqui no Piauí. Para fazer um pião, tem que ter muito apreciado pelas crianças. Vamos juntos, bora estudar e ainda dá tempo aprender aquela questão que vai fazer a diferença no dia da prova do Enem para você passar.